Você se sentia muito tentado, a volta da passada e aí... Quebrou uma câmera para o redor. E aí toma ver, tá para a esquerda deitado então aqui. Peguei, eu acho. Pegou pelo medo. Quebrou a câmera, guys. Vai, vai. Mano, o jogo é muito ruim, tá marado. Tô olhando para cima, mano. Point. Tô dando móvel. Fia. Tô chupando. Vamos que vamos. Você vai me matar? Vamos matar. Os caras tem... 50 mil... E que ele sabe que funciona. Nossa, velho, você deve dar um cu aí. Espera aí, né. Acabou o rosto aí. Vambora, vambora. Eu sou o trabalho. Tá com eles, tá? No meio do caminho, porque a gente tá no meio de uma geração que... Essa porra aqui vai me trollar agora, né? Beitado! Do que eu queria liberar aqui para a esquerda. Não, isso aí. Pode ir, tá de lado para você, de lado para você, de lado para você. Eu acredito. Tem cara na mercatária. Tem cara na mercatária. É mercadinho agora, mercadinho. Mercadinho, mercadinho, mercadinho. Onde que é mercadinho? É lá na esquerda. É lá na esquerda. Ele tá atrás do gerador, atrás do gerador, mano. Tá atrás do gerador, lá no fundo. Aí mesmo, aí mesmo. Corre com medo. Corre, cuzão. Corre, cuzão. Pau na lomba. Ah, safado! Papel, papel. Passa à esquerda também, velho. Falei de negras, velho. Mano, dois, dois. Aliado vivo. Onde o outro? Procurando. Amarela, amarela, amarela. Amarela, amarela. Amarela, amarela. Amarela acima, já. Calma, calma. Deixa que eu dou calma. Passou no banheiro. Bandeira agora. DCD. Ela tem o defuse? Pegou a bomba. Ela vai pegar a bomba, eu acho. Com o Bunk e com a Ibana lá. Tá descendo aí, talvez. Cinco segundos restantes. Eu sou o cara, você não é o cara. Relaxa. Dez de vida, Sofia, pai. Três pixel. Linta coca. Eu sou um dei, eu sou um dei. Nossa, esse castor aqui, fode. Nossa senhora. Deu aula, mano. Linta esquerda, linta esquerda. 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 Xigrei. Aula demais, vai. Smokei mais uma pra você, Gena. Tá bom. Mano, eu vou jogar close com a porta aqui. Tá de laser? Tá, né? Tem que correr da avançada. Correr da avançada. Levou um tiro. Ah, é. Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu, caiu. Eu tava quase na caixa. Dois azuis, dois azuis. Boa endard. Boa endard. Tô adorando com o dinheiro. Banheiro, banheiro nosso também. Tem um cara em cima, é um Hulk em cima. Ele tá corredor. Onde, 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 onde? Onde do parque, mano. Tem um vigil junto. Tá atrás da cama, atrás da cama. Então rasga ele. Três da cama. Boa, tem um vigil na porta, Spar. Fiquei com um 4 de vida, velho. Nossa, que mira torta, velho. Barbaro, barbaro. Peguei. Pode ter o cara subindo principal, tem que cuidar. Esse cara é louco. Ele pegou a câmera que tinha na... Pode entrar, pode entrar, tá no azul. Pode entrar, tá no azul. Nem do morro já. Muito boa, então jogou muito. Mais intacto.